A bancada do Paraná, ela tem uma postura de estar junto em todas as propostas que são inerentes ao nosso Estado. Todos. Fica que a gente está unido. A união é isso que demonstra, a união em torno de um propósito maior, que é o nosso Estado do Paraná, os municípios do Estado do Paraná.